Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais uma aulinha aqui no nosso canal. E hoje, gente, venho trazer uma aulinha muito especial para vocês. E para você que é iniciante ou você que já trabalha aí com confeitaria e ainda não sabe utilizar alguns bicos de confeitar, hoje eu trago essa aulinha exclusiva para vocês aprenderem aí, prestem bem atenção nos movimentos, tá? A gente vai fazer demonstração aqui do bico número 20, o bico chuveirinho. Depois vai ficar passando aqui na tela para vocês a fotinho do bico e a numeração para não ter erro, tá bom? E você também vai encontrar na descrição do vídeo. Bico chuveirinho, bico M, esse daqui é aquele bico folha, né, gente? Que é muito bom para a gente estar fazendo lateral de bolo, que eu falo para vocês que é bem econômico. E aqui a gente vai utilizar o 4B da Mago, tá bom? Então, no próximo vídeo eu trago outros bicos para vocês também, mas esses aqui são uns dos principais que a gente precisa aí para trabalhar e fazer uma decoração linda com trabalho de bico. Então, vamos lá, eu vou começar para vocês com o nosso bico 1M. Que é um bico muito versátil. Música 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 Então, amores. Antes de falar um pouquinho para vocês de cada bico aqui, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui nesse canal, para você se inscrever, fazer parte da nossa turma de alunos aqui, aprender muito com a gente. E compartilha, gente, essa aula que com certeza vocês vão estar abençoando a vida de muitas pessoas aí que precisam aprender a trabalhar. Vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aqui que com um único bico vocês conseguem fazer muitas decorações e muitas vezes a pessoa se limita a fazer um único trabalho de bico com aquele bico enquanto você pode fazer diversos trabalhos, tá? Vou falar para vocês aqui um pouquinho do nosso bico 1M, gente. Aqui a gente tem as nossas rosetas, tá? Se você tentar do lado que eu fiz, você não conseguir, tenta do lado ao contrário, que isso depende muito de pessoas para pessoa, tá? Podemos fazer pitanguinhas, podemos fazer isso aqui, a gente pode fazer lateral do bolo, a gente pode fazer acabamento até em bolos de vitrine. Esse aqui a gente pode fazer lateral de bolo, se vocês forem ver no meu canal, aqui tem vários vídeos, né, utilizando. Aqui eu borrei um pouquinho, mas também dá para fazer lateral de bolo, lateral de bolo. Aqui temos um tipo de pitanguinha mais gordinha para a gente estar dando acabamento no bolo. Esse aqui também utilizamos para lateral, então olha só a diversidade, né? Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, gente. Esse aqui são só onze trabalhos de muitos que a gente consegue fazer com bico 1M. Aqui temos o bico folha, que a gente tem várias decorações aqui no canal utilizando o bico folha, né? Esse trabalho aqui, gente, economiza muito chantilly para vocês fazerem lateral, tá? Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis trabalhos aqui que dá para a gente estar utilizando com o bico folha. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, aqui eu utilizei, gente, o bico 4B da Mago, certo? E eu fiz esses trabalhos aqui todos com o 4B. Aqui, esse aqui também. Aqui, daqui para cá, esses aqui eu já utilizei o bico número 20 da Wilton. Então, vocês podem ver, por isso que eu sempre falo para vocês, se não tiver o 4B, pode usar o 20, tá? Ou o 21, que vai dar quase o mesmo resultado. Pode ver que a diferença é muito pouquinha entre um e outro, certo? E aqui, para quem tem o bico chuveirinho, né? Que é aquele mais graúdo. Na próxima aula, eu mostro mais miudinho para vocês. Então, vocês podem ver, gente, que vocês podem utilizar vários trabalhinhos também com chuveirinho. Não é só para graminha, não, gente. Olha aí, ó. Se vocês precisarem fazer um acabamento em cima do bolo. Se vocês precisarem fazer, olha só. Dá para fazer muita coisinha aí bacana com o bico chuveirinho. E essa é mais uma aulinha que eu trouxe para vocês aqui com muito amor e muito carinho. Espero que ajude vocês. Não esquece de compartilhar, tá bom? Um beijo enorme aí no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixem aqui nos comentários quais os próximos bicos que vocês querem aprender a trabalhar aí, tá bom, amor? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus